e fala pessoal e aí beleza mesmo olha só a gente tô de volta aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo olha só esse sobrado gente que charme que fofura esse modelito aí olha só esse é o terreno da Bianca terreno de cinco de frente por 13 e meio de lado de fundo aí eu fiz esse modelo bacana aí para ela me enviou a planta aí né dizendo mais ou menos como ela quer né no projeto mas antes de mostrar esse modelo por dentro os detalhes bacana que está por dentro ali né que eu tenho certeza que você está querendo ver eu deixo bem claro que na descrição do vídeo tem gente meu endereço de e-mail e isso tá lá certinho caso você queira transformar a sua planta em 3d essa planta baixa que você tem aí mesmo feito a caneta transformar ela em 3d vá lá e entre em contato comigo e você fica sabendo como funciona isso aí ok a Bianca fez isso esse aqui no caso é um dos terceiros pedidos do lado da Bianca dessa vez o modelito ganhou aí o terraço a área de lazer em cima super bacana e super fofa aonde pode fazer aquele evento legal aproveitando muito bem ali a laje né e com esse telhado show aí olha só calma aí que eu sei que você tá querendo ver por dentro né mas nós vamos lá no primeiro piso rapidamente beleza vamos aqui aqui no caso o espaço do primeiro piso só tem exatamente uma lavanderia um espaço aqui na frente que é para garagem um banheiro nessa posição aqui sala e cozinha tudo aqui e nesse canto a escada no sentido de vai e vem aqui olha só aqui nós temos uma lavanderia esse espaço de ventilação aqui no fundo ok aqui seria o primeiro piso da casa aí da Bianca fachada bacaninha na frente olha com portão tudinho agora nós vamos mostrar aqui para vocês que está em casa e queira se inspirar no modelo para um terreno pequeno o segundo piso uma sacada de frente bacana com esse essa virada aqui no modelo no formato de hélio é para formar aqui uma sacada uma varanda e também ajudar na ventilação ali do banheiro ok esse aqui seria um quarto de casal de frente essa abertura aqui é uma pequena abertura que tem ali bem na frente que é onde entraria segundo a Bianca poste de energia né que é preciso deixar um espaço a sacada ganhou espaço até em cima do muro ali né deixando esse detalhe bacana ali de frente olha que deixa eu trazer mais de frente aqui mais perto para você dar uma analisada olha que linda que ficou ok aqui os os quartos seria dois quartos menores no fundo olha que lindo o quarto maior aqui na frente um único banheiro que tá aqui que é um banheiro social as entradas certinha do banheiro a escada ficou charmosa aqui olha só e tem outro modelo né no caso aqui esse modelo que aqui vai para o terraço a que vem para o segundo piso está ali embaixo ali embaixo dela é acompanhando o mesmo vão nem o mesmo espaço para seguir o projeto certinho esses dois quartos para o fundo olha só no mesmo tamanho cerca de 2 metros e 30 de largura cada um por três e meio ficou da hora ficou muito bacana mesmo telhadinho aqui que cobra lavanderia Zinha no fundo ali entrada de ventilação e claridade aqui no fundo bem próximo ali a cozinha ali nós temos o banheiro social ok mas é claro você deve estar querendo ver o terraço então segue né procede aqui ó as escadas elas são de dois cada uma delas tem dois módulos e um patamar ali pelo meio ok para para o terraço agora onde você aproveita muito bem a loja olha só aqui olha que bacana você vê que ela continua continua sai aqui ó aqui em cima o espaço está livre né eu coloquei alguns detalhes aqui a porta de vidro bacana ali de frente uma escadeirinha você pode também colocar uma piscina plástica aqui tem uma boa parte onde pega sol ou até mesmo projetar uma piscina de alvenaria de fibra aqui em cima daquela menor né para não dar infiltração na parte baixa ali então ele fibra seria bem recomendado aqui fazer um deck bacana aí e churrasqueira tudinho aqui em cima que dá tranquilo aliás aqui em cima você tem 5 vezes 13 praticamente é praticamente aí seus 65 metros quadrados na parte do terraço eu coloquei um telhadozinho bem nessa parte aqui onde protege essa área gourmet aqui esse espaço aqui e protege também ali a escada olha lá que bacana que ficou então é isso aí mais um desenho mais um modelo bacana aí que o canal traz para você essa inspiração isso aqui são pedidos a a a o desenho né a divisão dos quartos de banheiro tudinho mandado pela sua própria pessoa e aí eu transformo em 3d isso é muito simples você quer saber é só ir até a descrição do vídeo que tem meu endereço de e-mail lá você recebe na hora rapidamente como funciona valores tá tá tudo certinho lá e eu tô por aqui mesmo trazendo vídeos bacana vídeos inspirador para você que está em fase de construção e quer se inspirar no modelo bacana de sobrados pequenos assim para terreno de 10 15 metros de fundo 5 de largura fachadas diferenciadas o canal tá aí com mais de 400 vídeos vamos mostrar mais uma vez ali o segundo piso aqui os quartos olha só que bacana vamos trazer mais de perto aqui agora deixa eu te falar só Bianca se você quiser o arquivo desse trabalho eu sempre faço isso meu envio para você o arquivo para você ficar fazendo assim é só você baixar o programa aí você vai analisar certinho aí além de ver o vídeo né que vai ser enviado para você ainda envio para você o arquivo e também o desenho da planta baixa a planta baixa que seria essa aqui ó deixa eu só puxar aqui um pouquinho para você ver só um pouco só essa peça desenho aqui porém sem medidas ok que eu não trabalho com medida tem as medidas aqui mas do próprio programa isso aqui também eu mando para você ok tanto para você como qualquer um que contrata o trabalho recebe tudo certinho esses detalhes aí beleza tá escrito no canal valeu mesmo e se você não sabe como é interessante importante você está inscrito fazendo parte no canal conhece alguém que tem um terreno está sem noção para construir indica o canal para ele compartilhe o vídeo para ele para ele se inspirar nos modelos bacana aí em três dele beleza vamos mais uma vez mostrar o primeiro piso de novo isso aqui ó primeiro piso a a própria Bianca que mandou o desenho agora aqui Bianca não sei se você vai deixar essa porta eu deixei mas é opcional não sei se é uma janela e aqui o acesso para lavanderia né eu creio que era uma janela que você coloquei mas beleza você precisa de passagem para ali também né para poder utilizar o espaço ali embaixo da escada eu só botei uma textura de volta ali legal estilo de pedra essa escada ficou muito bonita em deu trabalho para fazer essa escada e olha só que linda você pode utilizar aqui embaixo da escada o jardim de inverno fazer até mesmo projetar uma dispensa embaixo que banheiro não dá né que por causa desse patamar aqui não daria o banheiro depende muito da forma que vai se fazer mas eu creio que ficou bacana a porta de vidro um espaço legal ali na frente também com esse banheirinho aqui uma outro detalhe também não querendo mudar muito o seu projeto é só a maneira de fazer a escada e o seu pedreiro inclusive com essa porta tinha ela logo de frente ali na casa e colocar ali nessa posição beleza vou ficando por aqui foto já deixando aqui dentro de volta vem para o próximo 35 minutos no tempo seguinte abraço forte vocês que estão em casa assistindo aos meus vídeos agora e no campo do século fica à vontade porque tem muito mais vídeos aí beleza valeu tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto